Piadina é um clássico italiano de rua e também muito consumido aqui em São Paulo. Né, Thalitinha? Então, a Thalitinha vai mexer a massa pra mim enquanto eu faço pra vocês. Ó, 250 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de sal, 1 grama de bicarbonato. E aí a gente tem de 140 a 170 ml de água. Então coloca pouco a pouco, mexe bem. E por último, banha de porco, uma coisa que minha avó sempre usava em casa, são 35 gramas. Se você não tiver banha de porco, usa margarina ou manteiga, tá bom? E essa piadina inteira recheada custa aproximadamente 2 reais. Agora, olha aqui, eu já tenho uma aberta, vou colocar aqui na frigideira antes pra vocês, enquanto a Thalita faz a massinha. Fura com o garfinho, porque vai fermento também, uma colherzinha de fermento, tá? No final. E olha que bonito. E pra que serve o bicarbonato aqui? Pra deixar a nossa massa crocante. Como vai fermento? Faz os furinhos com o garfo. Coloca aqui. Liga o fogo, é bom, né? E deixa ela dourar. Pode passar azeite, aqui eu já tinha passado, como a gente faz na panqueca, tá bom? Então esquece ela aqui um pouquinho. Enquanto isso, farinha na mesa. Eu adoro brincar com farinha, me lembra muito minha infância. Eu vivia suja de farinha. Vamos jogar um pouco aqui na Thalitinha também. Olha lá. E você aproveita que seu filho tá de férias e brinca com ele de amassar a massa, de colocar a farinha. É muito gostoso e as crianças normalmente adoram. Então aqui eu já tenho... Pode falar. Eu li essa semana que teve uma reportagem sobre as padarias de São Paulo e algumas já tem mais de 100 anos. As padarias maravilhosas, italianas, de portugueses. E a tradição é pegar a farinha, os donos dessas panificadoras, eles pegam a farinha e jogam assim na calçada, todo dia de manhã um pouquinho de farinha, como se fosse pra abençoar o estabelecimento. Como é que é? Joga pra cima? Não, não é pra cima não. Joga assim na porta, assim, um pouquinho da farinha. Em vez do sal grosso, é a farinha. É a farinha. Então você jogou aí, eu me lembrei do que eu li. E se essas padarias já tem, são as tradicionais padarias italianas de São Paulo. Algumas com mais de 100 anos, eu acho que tá dando certo essa coisa de jogar farinha. Então, vamos abençoar aqui na Band, abençoar você que tá assistindo a gente aí em casa. Abençoar todos nós, né? Porque isso é uma coisa que todo mundo quer. Olha como é fácil abrir a massa. E antes de abrir, deixa ela descansar 15 minutinhos no filme. Então, ó, a gente fez real, oficial e não demora nem 5 minutos. Por isso que eu amo as receitas que eu ensino pra vocês. Não quero ninguém tendo trabalho. Imagina a criançada brincando com isso em casa. Olha que legal. Então, massa pronta, garfinho, furinho, azeite na frigideira. É importante ser uma frigideira de teflon. Não tem segredo nenhum. E pra mim, é quase mais gostoso que pão isso aqui, porque fica bem crocante. Aí a gente coloca o queijo embaixo, porque o queijo em contato aqui, ele vai derreter mais rápido. Ai, que delícia. Não, e eu tô aqui com a Thalitinha. Thalita, o que que comemos? Sete horas da manhã? Pernil. Pernil. Eu ainda trouxe um outro bolo de chocolate. E comemos tudo, né, gente? Pra variar. E quem tá chegando agora, tá aprendendo a fazer piadina. Uma massa italiana, que também é vendida nos botecos aqui do Brasil. E essa massa fininha, você pode guardar, fazer na sua casa um pão em menos de 5 minutos. E o lanche completo custa 2 reais, aproximadamente. Pode rechear com o que você quiser, usa a criatividade. Queijo branco, tomate seco, o que você quiser de verdade. Tudo fica bom nessa massa crocante. Então, aqui a gente fecha pro queijo derreter mais baixo. E deixa aqui. Você pode ir virando. Se come com o talheiro ou não com a mão? Como é que come essa piadinha aqui? Gente, eu gosto de comer com a mão. Põe a boca que come assim? Ou corta? Vamos com a mão. E aí, depois que tiver derretido o queijo, é só colocar a rúcula, tá? Crocante mesmo, Silvia? Morde aí, pra eu ver o barulhinho. Olha lá, tá comendo, tá comendo. O bom é que aqui a gente faz na hora e todo mundo come de verdade. E eles adoram. E o Naná diz que já visitou o boteco que eu mostrei pra vocês agora e comeu o lanche de pernil. Então, meu desafio tá dobrado, né? Porque, imagina, se ele falar que o do boteco é melhor que o meu? Meu Deus, hein? Mas, Naná, quero que você seja sincera, tá bom? Você, pode deixar.